E eu falei ainda há pouco, né, Jesus veio para que tivéssemos vida, mas ele também disse em Marcos 2, versículo 17, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, e eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para toda essa humanidade que volta e meia tropeça, né, e a gente cai, mas ele primeiro estende a mão e nos levanta, e se a gente caminha de mãos dada com ele, a gente pode todas as coisas porque ele nos fortalece, só com ele a vida vai ser cada vez melhor, tá bom?